Um dos órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento das medidas restritivas do Estado, principalmente o toque de recolher, é a defesa civil. A Jéssica Cruz tem mais informações sobre esse tema, né Jéssica? Que nós, aliás, conversávamos hoje na rádio com o Tenente Coronel Fábio Machado. Nós esperamos que tenhamos bons resultados, que colhamos bons resultados num futuro bem próximo, hein Jéssica? É isso mesmo, Sérgio. A gente já teve um resultado com relação a acidentes, alguns crimes que acontecem e acabam também superlotando os hospitais. E aí você já direciona esse atendimento no hospital, centralizado agora, mas para a Covid-19 com a redução das outras ocorrências. E a gente vai conversar com a capitã Emanuela Cruz, da Defesa Civil Estadual, justamente sobre essa fiscalização. A fiscalização que é muito importante para o cumprimento dessas medidas, que nós acabamos de ouvir na reportagem do Cláudio Rocha. Medidas que foram mantidas, uma manutenção, mas que há uma modificação também com relação ao horário agora no final de semana. E a Defesa Civil, presente junto com outros órgãos, é isso, capitã? Isso. As ações de fiscalização da Defesa Civil, juntamente com a dos outros órgãos, de vigilância sanitária, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, continuará com essa ação intensificada em locais onde possa haver essa aglomeração de pessoas ou descumprimento do decreto. Que as medidas foram prorrogadas até o dia 31, a próxima quarta-feira, onde será feita uma nova reunião e analisado todo o cenário epidemiológico. Se haverá outras medidas ou se serão suspensas as medidas já adotadas. Como é que tem sido, capitão, o comportamento das pessoas? Principalmente em algumas localidades, a exemplo da praia, os bares não estão funcionando e as pessoas não podem ir nos finais de semana. As pessoas estão entendendo isso? Com a fiscalização, o que é que tem percebido? A gente ainda encontra algumas pessoas que descumprem o decreto. Nós orientamos e falamos sobre todas as medidas preventivas, fazemos todo esse trabalho para conscientizar as pessoas de todo o cenário epidemiológico para que se possa adotar todas as medidas preventivas e evitar o colapso na saúde pública. Nós estamos tendo descumprimentos dessas medidas? Em alguns casos em que há esse descumprimento, nós estamos notificando, multando ou até interditando alguns estabelecimentos. Realmente é necessário fazer esse tipo de fiscalização e essas ações para que se possam cumprir todo o decreto. O uso da máscara, a gente vem falando, existe uma lei para que as pessoas utilizem a máscara, mas vocês orientam bastante quanto a isso. Muitas pessoas rejeitam, recusam e até nem tem na hora essa máscara. É complicado essa conscientização ainda nessa etapa que nós já estamos tão avançada com relação à Covid-19. As pessoas realmente têm deixado ela de lado? Isso. Na verdade, o maior problema da população é a falta de consciência mesmo. Então, todo o trabalho intensificado com essa ação de medida preventiva, nós orientamos e quando há uma reincidência, notificamos e mutamos a pessoa. Continua, então, a fiscalização. É só para a gente lembrar com relação aos horários, neste final de semana, o decreto para o toque de recolher determinou que fosse mais cedo esse horário, para as seis da tarde, né? Isso. A partir da sexta, sábado e domingo, ao invés das 20 horas, o toque de recolher se restringiu agora a partir das 18h às 5h da manhã da segunda-feira. Estabelecimentos essenciais também entram nesse toque de recolher? Isso. Os estabelecimentos essenciais só poderão funcionar até as 17h, que é para poder o funcionário que trabalha no local estar às 18h em sua residência. Capitã Manuela, muito obrigada pelas informações. Sérgio, é isso. A gente precisa chamar a atenção da população. A capitã acabou de falar sobre essa consciência, muitas pessoas não têm, mas é preciso ter, né? Porque a gente está numa situação ainda mais grave da pandemia, com superlotação, falta de medicamentos, não tem vacina para todo mundo ainda. Enfim, é cada um fazendo a sua parte e aí todo mundo, junto, acaba contribuindo para, se não for o fim, diminuir, então, a incidência do vírus. Obrigado. 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 Obrigado.